Música Ué, se você amar a fábrica e fecha esse outro aqui é foda A gente deixa bem em cima da faixa aqui, né? Essa foi gozada Não deu pra entender muito bem não, mas... Pronto, já consertamos a cagada que a gente fez Aqui é, por aqui mesmo 14 milhas ainda E aí Esquerda aqui Praticamente eu tô a duas milhas Da onde eu vou fazer a coleta Porque a minha coleta é bem linda aqui, galpão linda Onde a gente carrega a telha E a entrega é aqui, né? Ha, legal Duas milhas e meia Esse aqui acho que vai ser mais fácil porque ele é uma área industrial, né? Então tem até o galpão aqui, unidade 44 Gente boa, o vanzeiro A cidade é Alde Maston, Alde Maston Alde Maston E aí E aí Virar a esquerda onde? Virar a esquerda aqui no meio da fazenda aqui A gente tá de polícia aí, ó Polícia, polícia Seu caminhão de exército Eita Polícia Outra polícia Mais uma polícia Bombeiro O bicho tá pegando aí pra trás, hein? Caramba O bicho tá pegando aí Vamos lá. A rotatória aqui é a esquerda. Mais um lugar pica. Massa! Acho que a rotelinha é pequenininha, né? Esse é do exército também. Mais um. Esse caminhão da Mercedes, eles tiram o símbolo da Mercedes, né? Achei engraçado, olha lá. Não tem um símbolo na frente. Caminhão militar, olha. Ali onde tem a bolinha ali da Mercedes, eles tiram o símbolo, né? Tipo, igual os DAF do clandestino. Vai lá e tira o DAF. Ou se não, põe uma aposta e escreve. Eira. DAF Eira. Filho do céu, vai devagar, hein? Falei que tava chegando, mas ele não chega não. A esquerda é lá pra dentro. Yank. Será que é aqui? É. Vou chegar entrando aqui. Unidade 44. Cadê? Vamos ler na placa. 44. Olha lá, a empresa aqui, olha. Bora, vem. Aqui, olha aqui, olha. O clandestino não é mais largo por falta de espaço. E o bicho cagão. Merco. É assim mesmo. Sem chão, ele sem chacha. Vamos encostar aqui e vamos ver onde eles querem. Um pouquinho mais pra frente aqui, só pra não incomodar eles ali. E depois a gente dá uma ré aí, pra lá, pra cá, faz os negócios aí pra sair. Bora lá perguntar. Tipo assim, é aqui e não é aqui, né? Tipo, a empresa é essa, mas não descarrega aqui. Então, vamos dar a rézinha lá. Vamos lá onde ele... Onde ele falou. Tipo, precedenta a cor otherias. Tipo... 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 Vamos sair na rua aqui de novo? O foco é aqui dentro, aqui ó. E eles devem fazer depósito aqui, né? Ah, é ali mesmo, olha lá, os ferros no chão lá, ó. Tchut-tchut-tchá! Vamos esperar o amiguinho aí acabar de desocupar a moita dele? A gente faz o balão aqui, como ele falou. Que é mais gente, pneu básica O rapaz já tá vindo ali com o empilhador dele ali já Olha lá É só encostar aqui na frente Olha Deu, vou lá desamarrar Melhor, já vamos encerrar né, senão fica muito comprido Curtiu? Já sabe Deixa like, compartilha o vídeo que é acabado de vocês Clandestina Inside Line, diretamente da terra da rainha Beijo na bunda, até a próxima E fumo